Gente, adivinha onde eu acabei de chegar? Eu tô aqui, claro, na exclusiva design semi-joias com garantia de banho pra mostrar pra vocês todas as novidades que acabaram de chegar, principalmente porque vem vindo aí o Dia das Mães. Acabou a dúvida? É aqui que você vai achar o seu presente. Vou te mostrar. E os corações definitivamente vieram pra ficar. Mas aqui na exclusiva design você tem agora os maxi-corações. Essa é a grande novidade. Se você gosta de uma peça um pouquinho maior, eles estão lindíssimos. Tem todas as cores pra aquela mãe romântica ou pra você mesmo. Olha que coisa linda. Todas as cores, todos os formatos e todos os acabamentos só aqui na exclusiva design semi-joias. Aqui na exclusiva design semi-joias que fica aqui no Plaza Menida tem modelos pra todo tipo de mulher, pra todo tipo de mãe. Dá só uma olhada nessas peças mais glamourosas pra aquela mãe que gosta de peças maiores. Pedras naturais. São vários composês que as meninas montaram aqui pra ajudar você a decidir em todas as cores. Lembrando a você, pedras naturais não tem como errar na hora do presente. Cada peça dessa custa R$ 69,90. Olha só que presente lindo, com pouco dinheiro, sem gastar muito, que você pode comprar aqui na exclusiva design. E aqui na exclusiva design você fica sabendo tudo o que é tendência. E uma grande tendência agora também são as pérolas e madre pérolas. Dá só uma olhada nessas duas peças aqui. Nessas peças, uma em cor e uma em prata, que eu tô mostrando pra vocês. São lindas. R$ 99,90 é o presente ideal pra qualquer mãe. E olha só, essas daqui, se a sua mãe gosta assim de um composê, você pode vir. As meninas te ajudam a montar. Essas que eu tô usando também, olha, madre pérola e pérola, tendência total agora no outono e inverno. Gente, falando em pérolas, olha que peça linda que eu achei aqui, ó. Você pode usar ela assim, longa, ou você pode abrir aqui e usar uma chocara e uma parte mais comprida. Assim, com um decote, vai ficar a coisa mais linda se a sua mãe gosta de pérolas, ó. Achei o presente certo pra ela. Gente, o melhor preço de São José do Rio Preto em semi-joias tá aqui na Exclusiva Design. Agora, deixa eu mostrar esse aqui, que eu achei lindíssimo, que acabou de chegar na loja. São chocas com pedras. E aqui as meninas montaram uns composês, tem em todas as cores, tá? Elas montaram uns composês pra mostrar como é que pode ficar lindo quando você faz uma composição, quando você é um pouco mais ousada e gosta de mais coisas, ou simplesmente usar assim, olha que lindo. Também, se você comprar pra sua mãe, você não vai errar. Aqui tem também pulseiras e braceletes. As pulseiras aqui em pedra e os braceletes, olha, todo cravejado. Parece uma joia, gente. Olha, que coisa mais linda. Só aqui na Exclusiva Design semi-joias, que fica aqui no Plaza Avenida. E, gente, vocês não têm noção a quantidade de anéis que vocês encontram aqui na Exclusiva Design semi-joias. Todas as cores, todos os modelos, todos os tamanhos. E a partir de R$ 39,90. E agora, gente, olha, pra finalizar, eu quero mostrar uma coisa lindíssima, olha. Com os filhos, o coraçãozinho com os filhos, em prata e em dourado. Você pode colocar, as meninas montam pra você aqui na loja na hora, você pode colocar até quatro filhos. Olha que coisa mais linda, que dica sensacional pro Dia das Mães. Não tem mãe que não ia gostar de ganhar um desse. Eu tenho certeza. Eu, como mãe e avó, garanto pra você. Muito lindo, né? Música